Olá, pessoal! Eu sou a professora Ju, sou professora de crochê aqui no canal JNY Crochê. E nessa aula eu vou ensinar pra vocês como fazer um caseado simples em pano de prato. Essa aula é especial pra quem é iniciante no crochê, porque é uma aula super fácil, eu vou dar várias dicas pra você que tá aprendendo agora como trabalhar com o pano de prato, fazendo aí os biquinhos ou os caseados, como a gente chama. Essa aqui é a primeira aula de uma série de aulas que eu vou tá ensinando pra vocês aqui no canal. Na próxima aula, inclusive, dessa série, a gente vai aprender um barrado simples, um biquinho bem simples, bem fácil, ideal pra iniciantes, que a gente vai fazer aqui nesse mesmo pano de prato. A gente já vai fazer direto no pano, que é uma maneira bem mais fácil e bem mais prática também. No entanto, se você é super iniciante no crochê, se você nunca pegou num fio, nunca pegou numa agulha, se você não conhece ainda os pontos básicos do crochê, eu recomendo que você comece aprendendo os pontos básicos, aprendendo aí os primeiros passos dessa técnica. Pra isso, é só você acompanhar o curso básico de crochê pra iniciantes, que eu tô ensinando pra vocês aqui no canal. É um curso totalmente gratuito e a gente vai aprendendo aí, ao longo das aulas, todos os passos iniciais pra quem tá aprendendo crochê, pra quem quer começar aí a aprender crochê do zero. Se você é iniciante, não perca essa oportunidade de aprender o crochê de uma forma bem mais fácil, uma maneira bem mais proveitosa, bem mais tranquila. Porque eu procurei deixar esse curso bem completo pra você aprender o básico do crochê de uma forma bem positiva. Além de te ensinar os pontos básicos e as técnicas iniciais, as técnicas básicas do crochê, eu também vou te dar nesse curso diversas dicas, diversos truques, te ensinar como se faz crochê de verdade. Eu vou te dar nesse curso, inclusive, algumas dicas pessoais, dicas que eu mesma uso na minha profissão de crocheteira. Agora, se você já sabe os pontos básicos, se você já conhece aí o básico do crochê, já deu os seus primeiros passos nessa técnica, Aí sim, a gente pode continuar com a aula de hoje, porque aí você já tem a habilidade pra trabalhar com a linha, que é esse fio aqui mais fino, que a gente vai utilizar na aula de hoje, e uma agulha também mais fininha, que é a correspondente pra trabalhar com esse fio. Eu espero, então, que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo? A gente vai começar aqui fazendo uma laçada inicial, então, a gente coloca aqui o dedo embaixo do fio, vou fazer aqui um Ezinho, vou deixar esse E bem grande, porque eu quero a minha laçadinha inicial bem grande também. Então, eu deixo esse E aqui bem grande, coloco aqui a minha agulha dentro desse E, puxo o fio que tá lá preso no novelo, aqui por dentro, solto o Ezinho, fico segurando só as duas perninhas, e levo a minha agulha aqui pra cima. Minha laçada inicial vai ficar assim, bem grande. Por que que a gente faz essa laçadinha inicial bem grande? Porque a gente vai passar aqui no pano, e ela já vai formar aqui a primeira laçadinha no nosso pano. Pra gente começar, então, a fazer aqui o nosso caseado, o nosso biquinho em volta do pano inteiro, eu recomendo que vocês coloquem aqui o paninho de cabeça pra baixo, pra gente começar nesse cantinho aqui. Porque a gente vai fazer a volta inteira, ao final a gente vai terminar o nosso caseado nesse ponto aqui. E aí, é só a gente andar um pouquinho, eu vou ensinar vocês como fazer isso, pra começar um biquinho aqui, um barradinho. Se você iniciar o seu caseado em qualquer outro canto do seu paninho, você vai precisar arrematar o fio e começar o barrado, pra começar o barrado aqui nessa parte de baixo do pano. Dessa forma que a gente vai fazer aqui, a gente não vai precisar arrematar o fio, a gente já vai continuar do ponto onde a gente terminou o nosso caseado. Vou, então, pegar aqui aquela laçadinha inicial que a gente trabalhou, e vou passar ela bem aqui no cantinho do paninho, fazendo aqui um quadradinho, imaginando aqui um quadradinho, a gente vem aqui nesse ponto do cantinho do nosso quadrado imaginário, né, que a gente imagina aqui um quadradinho, furo aqui o pano e puxo a minha laçadinha inicial aqui por dentro desse furinho que eu fiz. Aqui você vai medir no seu pano, pra ver se a laçada ficou muito grande ou muito pequena. Se tiver ficado muito pequena, você tem que tirar, fazer a laçada inicial de novo, maior, pra poder ficar, porque ela pode ficar maior, não pode ficar menor, tá? Porque maior, se tiver ficado maior, como a minha que ficou, a gente vai ajustar. A gente puxa aqui o fiozinho que tá lá preso no novelo, então, venho puxando, até ficar do tamanho certinho aqui do meu pano. Ficou, a gente vai puxar aqui o fio que tá lá preso no novelo, por dentro dessa laçadinha. Aqui eu já tenho meu primeiro pontinho. Depois de fazer aqui o seu pontinho, o seu primeiro pontinho, você vai fazer uma quantidade de correntinhas, até chegar na pontinha aqui do paninho, bem aqui no cantinho. Essa quantidade de correntes, ela vai depender da distância que você ficou aí pro seu cantinho. Eu precisei fazer aqui só duas correntinhas. Aqui, nessa pontinha do canto, eu gosto de prender um ponto baixo. Então, eu entro, puxo o fio, e aqui eu fecho, tirando todas as laçadinhas da agulha. Um ponto baixo, pra poder deixar esse cantinho bem feitinho, bem quadradinho. Vou, então, fazer novamente uma quantidade de correntinhas. Você faz as correntes, deita aqui, e vê se tá na direção aqui certinha do ponto que a gente entrou. Tá? Eu fiz aqui, novamente, duas correntinhas. Você vai fazer a quantidade de correntes necessária pra dar a distância aqui certinha do pano. Depois que fez as correntes, a gente entra aqui no mesmo espacinho, onde a gente furou a primeira vez o nosso pano. Puxo aqui por trás o fiozinho que tá lá preso no novelo. Fiquei com essa laçadinha, vou puxar novamente o fio que tá lá preso no novelo. Aqui por dentro dessas duas laçadinhas. Tiro essas duas laçadinhas da agulha. Aqui eu fiz mais um pontinho, e o cantinho aqui já tá feito. Agora, a gente vai trabalhar aqui a nossa lateral, a primeira lateral do nosso paninho. Vou fazer, então, você pode fazer quantas correntinhas você quiser. Quanto mais correntes você fizer, mais vai ficar distante um pontinho do outro. Eu vou fazer aqui três correntinhas. Fiz as três correntes, eu vou deitar, sempre deitando as correntes assim no paninho, pra ver a distância certinha. Então, eu deito aqui as correntinhas, faço assim com a minha agulha, pra eu entrar aqui no pano, no ponto, certinho, pra as correntes não ficarem nem enrugando o pano, e nem também ficarem sobrando aqui, ficar fazendo uma ondinha, uma alcinha. Aqui a gente prende o nosso próximo pontinho. O ponto, ele sempre vai fazer dessa forma. A gente entra no pano, puxa o fio que tá lá preso no novelo, e leva essa alcinha aqui sempre até a altura aqui do pano. Se você deixar ela muito pequenininha, o pano vai ficar enrugando, dessa forma. Tem sempre que levar essa laçadinha aqui até a altura certa do pano. E aqui a gente puxa, novamente, o fio que tá lá preso no novelo, tirando essas duas laçadas. Assim a gente faz o nosso caseado. Faço, então, novamente três correntes, sempre mantendo, também, a mesma quantidade de correntes. Se você iniciou com três, você vai, assim, até o fim do seu paninho, pra ele ficar certinho, padronizado. Fiz aqui as três correntes, deito, meço aqui direitinho no pano, furo, puxo aqui o fio que tá lá preso no novelo, levo essa laçadinha pra cima, sempre ficando aqui na altura, a altura certinha do pano, puxo o fio que tá lá preso no novelo, tirando as duas alcinhas da minha agulha. Dessa forma, a gente vai fazendo o nosso caseado. Sempre fazendo as correntinhas, o mesmo número de correntes que você começou a fazer, você vai continuar fazendo até o fim do seu paninho. E aí, ele vai ficando assim, certinho, padronizado. Leva também a alcinha sempre até a parte de cima do pano, dessa maneira aqui. E aqui, a gente fecha, pra não ficar enrugando aqui o nosso pano. Se a gente deixar essa laçadinha muito pequenininha, ela vai ficar enrugando o pano, como eu mostrei pra vocês anteriormente, tá ok? Assim, então, a gente vai trabalhando, fazendo todo o nosso pano. Vou fazer aqui, então, essa lateral e volto aqui nesse próximo canto pra mostrar a vocês como é que a gente vai fazer. Aqui, então, eu já cheguei no meu próximo cantinho e voltei pra mostrar a vocês como é que a gente faz aqui. A gente vai trabalhar, como eu já disse, da mesma forma que a gente trabalhou no primeiro canto. A gente faz aqui o primeiro ponto bem na direção aqui do nosso quadrado imaginário. A gente tem que imaginar aqui, nesse cantinho, um quadradinho. Dessa forma. Fiz aqui o meu primeiro pontinho, eu vou fazer duas correntes, prendo aqui um ponto baixo, bem nessa pontinha. Furei aqui, vou puxar o fio que tá lá preso no novelo. Fiquei aqui com mais uma laçadinha na agulha, puxo o fio que tá lá preso no novelo, tirando essas duas laçadinhas. Fiz aqui o meu ponto baixo. Vou, então, fazer duas correntes e venho aqui no mesmo ponto onde a gente fez a primeira laçadinha, o primeiro pontinho aqui do canto. Puxo o fio aqui que tá lá no novelo, levo essa laçadinha até a altura do pano, certinho, puxo o fio que tá no novelo, tirando essas duas laçadas. Dessa forma, a gente vai ficar com o nosso cantinho dessa maneira aqui, bem quadradinho, bem feitinho. Agora, feito aqui o cantinho, é só continuar trabalhando da mesma maneira que a gente trabalhou a nossa primeira lateral. Eu faço as três correntes, dou aqui o espaço certinho e prendo o próximo pontinho. Faço as três correntes, dou o espaço certinho, venho aqui com a agulha, se precisar, deita aqui a agulha no pano pra ver o ponto certinho onde vai furar. Puxou aqui o fio, estica essa laçadinha até a altura do pano e puxa o fio que tá lá preso no novelo, tirando as duas laçadas. Dessa forma, a gente vai trabalhar aqui essa lateral e vai continuar trabalhando até finalizar aqui o nosso paninho. sempre trabalhando as laterais dessa maneira, respeitando sempre o número de correntes que você começou a fazer. Se você fez três correntes aqui, você vai fazer três correntes por todo o pano até terminar ele. Três correntes aqui entre uma laçadinha e a outra. Tá ok? E nos cantinhos, fazendo dessa maneira, sempre também respeitando aqui a quantidade de correntes que você fez no primeiro, tá? no primeiro eu fiz duas correntes, então, eu tenho que manter isso por todo o pano. Senão, eu vou ficar com um lado diferente do outro, um cantinho diferente do outro, tá bom? E aí, vou fazer aqui esse paninho todo e volto pra mostrar a vocês como é que ficou o meu trabalho. Uma dica que eu quero deixar pra vocês também é... até porque vocês podem ser iniciantes ainda no crochê, então, muitas vezes a gente acaba furando o pano no lugar errado. E aí, fica esse buraquinho aqui que não é legal a gente deixar, né? Principalmente se você vai vender esse pano de prato, vai vender a sua peça depois, não é legal a gente deixar esse buraquinho aqui aparecendo na peça. Então, a minha dica caso você faça aí um furinho no lugar errado é você fazer esse movimento aqui no pano. O movimento aqui de... esfregando aqui o dedinho como se fosse aquele movimento que a gente faz pra chamar dinheiro, né? Assim. Então, você vem aqui no pano e vai fazer dessa forma aqui no pano. assim a gente ajusta aqui a malha de novo e ela vai ficar assim certinha sem buraquinho nenhum. Lembrando que não é aconselhável você fazer o teu pano todo e depois desfazer ele todo, tá? Faz ele caso você cometa algum errinho assim você vai e conserta dessa forma. Mas se você achar que o trabalho não tá bom e quiser desfazer o pano todo, não faça isso, tá? Faz o teu paninho todo. Se você é iniciante provavelmente o seu ponto ele vai ficar um pouco diferente um do outro. O teu caseado ainda não vai ficar perfeito 100%, tá? Mas isso é normal de iniciantes, tá? Todo mundo começa um dia e é normal a gente ter dificuldade no início. Quanto mais você for praticando quanto mais você for fazendo aí os seus caseados os seus barradinhos mais você vai desenvolver a sua habilidade com crochê e daqui a pouco você vai tá fazendo tudo aí de uma forma bem bacana bem profissional é só você continuar se dedicando persistir bastante treinar bastante é... que quanto mais você fizer mais você vai melhorar nessa técnica tá ok? Então faz o seu paninho todo não desfaz vai até o fim persiste que quanto mais você treinar melhor você vai ficar no crochê terminando de fazer toda a volta do seu paninho todo o seu caseado chegando aqui no último a gente vai depois de fazer aqui as correntinhas prender um ponto baixíssimo bem nesse ponto onde a gente iniciou o nosso trabalho a gente entra com a agulha puxa aqui o fio por dentro desse pontinho dessa laçadinha e passa pela laçada que tava na agulha aqui a gente já pode arrematar o fio ou se a gente for trabalhar um barrado aqui na parte de baixo do pano a gente pode continuar daqui mesmo pra fazer o nosso barrado eu não vou ensinar a vocês como fazer esse barrado na aula de hoje eu vou ensinar isso na próxima aula pra vocês então se você quiser fazer um barradinho aqui na parte de baixo deixa aqui a sua laçadinha é só esticar assim alongar bastante a laçada e guarda aí o teu paninho pra na próxima aula a gente aprender a fazer o nosso barradinho aqui na parte de baixo do nosso pano vai ser um barrado bem simples mas bem bacana pra quem tá iniciando no crochê assim então a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje eu espero que vocês tenham gostado de aprender como fazer esse caseado simples em pano de copa ou pano de prato na próxima aula então eu vou ensinar a vocês como fazer um barradinho um biquinho bem simples bem fácil pra quem tá iniciando aí no crochê se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei e compartilhar essa é uma forma gratuita de vocês apoiarem o meu trabalho e além disso me incentivar também a continuar fazendo essas aulas que eu faço com tanto carinho pra vocês um grande abraço então pra todos e até o próximo vídeo tchau tchau Tchau